O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas está O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som O Fanto, ai, as imutas estão com o som Obrigado.